Nós tivemos no período de 1 de novembro a 28 de fevereiro, o período de restrição à pesca de espécies nativas na bacia hidrográfica do rio Paraná, que é com o objetivo de preservar o período de reprodução das espécies nativas. Então esse período terminou no dia 28 de fevereiro e a gente começou no período de liberação da pesca das espécies nativas. Só que mesmo nessa liberação, a gente ainda tem alguns locais que são restritos e tem alguns equipamentos que também são restritos. Quais seriam as principais restrições nesse período agora para a pesca? Bom, eu vou elencar o que está na Instrução Normativa 26, que é muito importante para que as pessoas tenham conhecimento, porque a maior parte das autuações que a gente acaba fazendo são as pessoas que têm um desconhecimento da lei. Porque a pesca é um hábito cultural nosso aqui da nossa região, seja pesca esportiva ou seja por lazer, então a gente tem esse problema. Então eu vou elencar esse material que eu vou falar aqui, está na Instrução Normativa 26. A Instrução Normativa 26, ela pode ser facilmente encontrada no site do IBAMA ou numa fácil busca aí na internet. Então dá para a gente, para o pescador, para a população em geral, ter acesso a esse material. Então se a gente pegar a Instrução Normativa 26 de 2009, a gente tem lá no seu artigo 2º os equipamentos, inciso 1, equipamentos e métodos que são proibidos para a pesca. Então mesmo no período onde a pesca está liberada para espécies nativas, eu não posso usar alguns equipamentos. Quais são eles? Redes e tarrafas, redes de malhar e espinhel ou equipamento que eu consiga cercar um terço da largura do corpo d'água. Armadilhas tipo tapagem, pari, covo, cercada. Equipamento de respiração e iluminação artificial para pesca subaquática. João Bobo, boia, galão e cavalinho. O arbalete, a fisga, o zagaia, o arpão. A pesca de lambada também é proibida, lambada ou batida. E a feiticeira ou tresmalho. Então esses equipamentos, eles são proibidos para pesca em qualquer período. Fora isso, existem locais onde também são proibidos a pesca nessa período de liberação da pesca das espécies nativas. Porque são locais que facilitam o pescador e dificultam a fuga das espécies dos peixes. Quais são esses locais? Nas lagoas marginais eu não posso pescar, marginais aos corpos d'águas. A menos de duzentos metros a montante e a juzante de cachoeira, ou seja, duzentos metros antes, duzentos metros após a cachoeira ou a corredeira. Quinhentos metros da saída de efluente ou rios ou lagos, onde se encontram com o rio principal. Eu não posso perguntar nesses locais. Mil metros a montante e a juzante de barragens. Então sempre quando eu tenho um barramento, tem que ser mil metros para cima ou mil metros abaixo. E mil e quinhentos metros antes de barragem, onde tem o equipamento de transposição de peixe, aquela famosa escada de transposição de peixes. Nesse caso, a distância é ainda maior, mil e quinhentos metros. Mil e quinhentos metros, porque na escada o peixe, como a profundidade do corpo da água, da lâmina d'água é muito baixa, fica muito fácil a captura do peixe. Essas restrições todas, elas têm o objetivo de melhorar as condições do meio ambiente. Existe uma preocupação com a preservação ambiental. Nós temos que ter a preocupação, o regramento que existe é para a preservação da espécie e dessa biodiversidade. Porque se a gente pescar indistintamente, a gente vai levar ao estresse de alguma população. A gente tem algumas espécies que estão na lista de extinção e algumas que, segundo o relato dos estudiosos da área, já estão quase extintas. Então, a gente tem que preservar as espécies que existem na nossa bacia hidrográfica. Isso é contar com a colaboração também dos pescadores nesse sentido, né? Sim, principalmente respeitando o período de restrição para desova e perpetuação das espécies e os locais proibidos para pesca. Os equipamentos proibidos, aí tem um agravante, porque eu uso um equipamento, por exemplo, uma tarrafa, um espié, uma pesca de batida. Eu pego uma espécie que eu quero, mas eu acabo ferindo ou matando várias outras. Então, é uma pesca extremamente predatória e danosa para a natureza. É por isso que existe essa proibição. É por isso que existe esse regramento, essa proibição. É por isso que existe esse regramento.